Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Mestre, aquele homem que estava com o senhor no outro lado do Jordão, o senhor falou sobre ele, lembra? Ele está batizando as pessoas e todos estão indo atrás dele. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. E o amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. O que acontece com Jesus me deixa completamente alegre. Ele tem que ficar mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. O pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele.